Ponta negra tá em peça! Viva! Viva! Tanto bola! Viva! Eu sei que é show! É show! Dançada, rava, bicho! Eu sei que é show! É show! Então, desmancha aí, meu. Vamos lá? Já! Bairou! 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 E a balança préparei? E a balança préparei? Bairou! A língua estima marcador, que dança na raracuça, que se dança com amor. Cheguei! Cansei pra dizer que é melhor! É show! É show! Cheguei! Cansei pra dizer que é melhor! É show! É show! E namora! Beija! 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 E passeia! E roça! Dá um balancê, meu filho! Chega, passeia, arraia! Meu filho, agora é só pular de cabeça! E namora! Amor! Beija! Beija! E passeia! E roça! Você vai dar um balancê, meu filho! Ei, você! Pra dizer que é melhor! Fido certo, vem um cangaço, do amor, deixa na missão. Lampinha, pegava macho, com pinhão, dança na mão. Mas no peito, foi fechado, alinhava o coração. Como na chapa, me espalha, me vestia no marcador. Tire de dar um balancê, não se dá um balancê. E se dá um balancê, que é melhor! Tire de dar um balancê, que é melhor! Tire de dar um balancê! Tire de dar um balancê! Puis ta pelancê! E Windy da Howe! Iperpã, Iperpã! Iperpã, 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 Iperpã in! Tcha! A, A, O, II! ray! Encerra o Mніperpã! Iperpã, 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 Iperpã! Tcha! Tcha! A, A, U, II! Vai me esforçar com ela E a despedida está preparada? Vai preparar, meu filho, a despedida Que isso não tem a dor, meu filho, né, meu filho? Viva, viva, santo, morro, campeão de alegria Eu sei que é show, é show Dança na rala, puxa, eu sei que é show, é show É bom, na fogueira, milho, preto e balão Vou mostrar muita alegria e também a tradição Quando chega o becky-jum, no setão é só pintar O Nordeste se enfeita com uma festa popular Se o sol for das alegria, tu não pode duvidar Então tá na rala, puxa, que a alegria não falta